Bom, pessoal, daqui a pouquinho na Ateliê do Alterosa tem Dadá Maravilha analisando a derrota para o Grêmio, Dadá, que aconteceu no sul. Muita tristeza, Leozinho. Tem gaúcho na área, meu povo. Tem gaúcho na área. É barbaridade, gente, tomando o meu chimarrão. Chimarrão. Já vi que tem a protação daqui a pouquinho na Ateliê do Alterosa. E eu quero saber se vocês vão fazer a bosta, como vocês analisam o clássico para a luta. Ele vai pagar, você vai pagar. Eu passo toda a bosta. Você vai pagar. Então você sabe que você vai perder, né? Eu passo, eu passo. Então você sabe que você vai perder. Só que nesse caso eu vou ganhar, porque o América hoje, Dadá já me deu uma luz. Já deu. É, não vou deixar, não. Só no pano, galera. Não, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Dadá já sabe. Dá pra guarda.